Agora vamos para o momento em que agora é tarde e pega tudo o que passou de mais incrível na nossa TV e entrega de bandeja pra você que perdeu. É o nosso Passou na TV. Se você perdeu os melhores momentos da TV na última semana porque cortaram a energia do seu barraco, não se preocupe. A gente que não tem nada o que fazer preparou um resumo das cenas da semana que merecem a sua atenção. Se liga aí, é o Passou na TV. Bom, vamos começar com o Henrique Cristo e suas discípulas. Nessa hora eu só queria um milagre, a multiplicação dos protetores de ouvido. Elas encontraram através da música uma forma de dizer o que elas sentem uma vez que vivem comigo há muitos anos. A juventude perguntava e como ele encenava. Meio desafinado, mas sai. Elas não são cantoras profissionais. Olha, ainda bem que você avisou, viu? O homem sempre esteve em busca de inspirações. Julgados de loucos, remaram contra a maré. Muito bem, muito bem. Ao vivo, hein? O senhor curou de câncer a pessoa. Eu nem lembro o nome dela. Eu não cadastro, não cadastro, não cadastro, não cadastro as pessoas que me seguem. É, as palavras do Messias estão meio confusas, né? Fiquei de falar, né? E aí vem mais confusão dos nossos amigos repórteres lá na Argentina. Ligação direta, São Paulo, Buenos Aires, terra da Copa América. A mega rampa é muito legal. Linda a história. Eu não consigo entender. Cheguei. Chegou, ainda bem. Cheguei. E esse aqui é o vestiário do Brasil. Será que tá aberto? Não. Mas não dá uma dentro, hein? Tá cerrado. Agora é hora de ficar sem noção. Sem noção. Sem noção. Tá aí uma coisa que a gente concorda. Parece que o pessoal tava lesado. Assim como o Gugu tá tentando lesar essa assistente de palco aí. Mas nem precisava, né? Isso a natureza já fez. Isso daqui é bom porque ele tira aquela ansiedade da pessoa. Mas ele... Mas é a noção do tempo. Rapinha, vem aqui, olha. Não vai fazer isso em casa, hein, molecada. Respira fundo, rapido. Ela não vai ter grandes problemas. Ela vai se sentir bem só. Ela não vai se sentir anestesiada, não vai cair, não vai acontecer nada. Mas ele é um gás muito interessante, por sinal, Gugu. Porque ele acaba... A pessoa ri também porque os músculos do rosto começam a contrair. Eu acho que tá bom, viu, Gugu, pra ela. Tá bom. Ela não vai trabalhar hoje à tarde, mas... Ela não vai trabalhar muito. É uma delícia. Não dá mais leveiro? Você não liga mais, né? Com o olhar diferente. É. É mais mole, é verdade. O que eu queria falar pra vocês que estão em casa vendo esse programa... Nunca é tarde para amar. Não usem isso daqui sem o médico, o dentista tá do lado, porque às vezes apaga. Exatamente o que eu queria fazer agora. Ai, ai, viu? E nem o futebol se salva. Em vez da bola, o que rolou foi um papo estranho. É só nem se tem o pirulito ou não. O que foi? E pelo jeito, os caras são bem entendidos, hein. Guiné Equatorial, pra quem não soube da polêmica, era o país que tinha lá uma suspeita de que duas jogadoras, que são irmãs, inclusive, na verdade, seriam homens. Me dá uma coceira. Porque moleque tem suspeita que é homem? Não, mas não, mas... Tem muita gente que tem um problema. Tem um colega meu que, inclusive, uma vez discutiu. O mundo dizendo, não, você é um soube, que é uma história insana. Pera, pera um pouquinho. Depois eu te falo. Pera, pera um pouquinho. Não, não, mas eu conheço. Eu conheço. Não, mas pera, pera. A gente só pediu um teste biológico. Tem, gente. Teste biológico é só ver se tem ou não. O quê? É só ver se tem o pirulito ou não. Muito certo. Mas... Tem a explicação da má formação genética, pessoas que são hermafroditas, que têm a presença dos dois órgãos genitais. Então tem uma questão dessa aí. O que é isso que em Bilal é homem.